Música A gente sai daqui energizado, eu esqueço a minha idade, eu falo, eu tô novo de novo, e é isso que falho. Música A empresa com espírito inovador, como a nossa, ela precisa estar do lado das pessoas que fazem a inovação, e a Campus ajuda a gente a inovar. Música Utilizar a criatividade, tá sendo incrível e tá sendo muito divertido também. Tô adorando a Cucupare, tem que ser incrível. Música Música